Música Bem-vindos ao Machifado da Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados do universo do Batman que é o Asa Noturna e Detective Comics Asa Noturna que vem encadernados desde o início do Renascimento e o Detective Comics que vem encadernados desde que atingiu o número 1000 ganhou aquele encadernado especial que eu não comprei porque custava os olhos da cara e era só um prenúncio para todos os preços abusivos que a Panini começa a praticar em qualquer edição que talvez, nossa, será que eu vou lucrar alguma coisa com isso? Beleza, eu vou lucrar muito mais Só que, bem, eu dropo e desencano dessas edições Porém, esses encadernados de banca, essas revistas que foram lançadas aqui nesse No valor até, o Asa Noturna, até no valor alto, R$32,90, mas estão em 216 páginas Tem as edições 62 e 69 do Asa Noturna e mais uma edição anual A edição anual número 2, ou seja, dupla Isso aqui são 62 e 69 São equivalente a 9 edições mensais E a Detect Comics está por R$22,90, é o preço padrão Que pega as edições número 1006 a 1011 Bem, enfim, vamos começar com As Noturna Eu estou gostando bastante dessa fase do Dan Jurgens à frente do personagem Aqui o desenhista é o mesmo também É bem legal isso, porque cria uma unidade na leitura E é um roteiro, é um arco só Embora sejam várias edições, é um arco só Mesmo anual, ela faz parte do mesmo arco E o desenhista é o Ronan Clickett Com o Nicky Filardi na arte final Essa fase do Asa Noturna Ele está em Bloodhaven, tinha levado um tiro na cabeça do KGB E perdeu completamente memória A última coisa que ele lembrava Era que os pais tinham morrido Quando ele estava no circo ainda Perdeu toda a memória relativa ao Batman Ao treinamento dele como Robin Foi uma perda de memória estranha, muito seletiva Bloodhaven continuou a sua vida Todos os restos dos personagens do universo do morcego Continuaram a sua vida Ainda tentando trazer o Dick Grayson de volta Não conseguiu Bloodhaven acabou criando quatro novas Asas Noturnas Que são policiais, bombeiros da cidade O próprio Dick, que agora se chama Rick Ele também tem suas ações super heróicas Por causa da sua memória muscular De certa forma Ele tem... Existe algo do Asa Noturna no fundo No fundo da mente dele Embora ele não tenha acesso a essas memórias E aqui a gente vai ver justamente o final dessa fase Ele recuperando De certa forma recuperando a memória Essa recuperação total Só vai ser trabalhada no próximo encadernado Mas essa etapa final Que faz parte do ano dos vilões Foi bem feita Foi bem legal Na verdade a fase toda A gente começa com o Anual Ela é centrada no Asa Noturna No Dick Grayson Uma consulta com a psicóloga dele Na verdade uma cirurgiã Que está fazendo tratamento Até foi o próprio Bruce Wayne que trouxe Porque ela é especialista Maior especialista do mundo Em relação a memória Em relação a estudo do cérebro Por assim dizer E aí Essas primeiras 50 páginas 40 e poucas páginas A gente vai ter esse... O que aconteceu logo depois que ele foi Que ele foi atingido Ele está no hospital Não lembra de ninguém A médica tenta fazer ele Recuperar a memória de alguma forma O Bruce Wayne O Robin lá O Damien Eles estão aparecendo Mas a gente vê a frustração Desses personagens O medo do Dick Grayson E a frustração dele também De não ter memória nenhuma Até que isso... O tempo vai passando E o Dick resolve Tomar o seu próprio rumo É um desenvolvimento bem legal Ele é confrontado com algumas coisas Que ele não gostaria de saber Mas ele precisava Talvez fosse a forma Dessa memória retornar E aí quando a gente entra No arco principal de histórias Bem, o final da história Revela que a médica dele Nava dentro da Corte das Corujas Foi criada pelo Scott Snyder No início da fase dos 952 Ela é um grupo de mega ricaços Que existe desde o início de Gotham E que domina a cidade E de certa forma O resto do mundo Move seus pauzinhos Para fazer os seus... Para conseguir o que quer Basicamente é isso O Dick Grayson Ele é revelado Durante essa fase ainda Do Scott Snyder Que a família dele Tem ligação Com a Corte das Corujas Em especial com o exército Da Corte das Corujas Que são os Garra São conhecidos como Garra Tem todo um aparato Tecnológico Místico, tecnológico Biológico Que os Garras Eles são soldados imortais Colocados basicamente no formal Para sobreviver E o Dick Grayson Era uma promessa De ser o supra-sumo Desses soldados Só que com o tempo O último Grayson Que tinha essa relação E que foi soldado deles Foi o bisavô Do que a gente conhece Do Dick Grayson Isso no início do século XX E depois Por um motivo ou por outro Se perdeu A Corte das Corujas Tentou um contato Tentou descobrir isso de novo Quem Sobre o Dick E tal Mas aí tinha o Batman Eles nunca tentaram Até o início Da fase dos 952 E por fim No início da fase dos 952 Spoilers Spoilers de 2011 2012 A Corte das Corujas Foi de certa forma Não destruída Mas desmoralizada Ela perdeu O seu poder A maioria dos garros Foram destruídos Inclusive um dos garros Virou um super-herói Que foi Esquecido na cronologia A última vez que ele apareceu Foi naquela Minissérie Batman Eterno Que foi uma minissérie Ou uma maxissérie Semanal Lá em 2015 Eu até queria saber O que aconteceu com ele Porque essa maxissérie Eu não acompanhei Mas nesse arco Do Asa Noturna Essa ideia Da Corte das Corujas Volta E volta justamente Com o bisavô Do Asa Noturna Que é o William Cobb Que aproveitando Que o Asa Noturna O Dick Grayson Está completamente desmemoriado Tenta usar um aparato tecnológico E fazer uma lavagem cerebral E trazer um passado Que nunca existiu Para o Dick Levando ele Para se transformar No maior dos assassinos Da Corte das Corujas É uma história bem legal Que em paralelo De tudo isso Da chegada Do Garra E da Corte das Corujas De volta Às histórias do Batman O mundo Ou pelo menos Blood Raven Ela está sofrendo Vários Blackouts Esses blackouts Estão causando Um caos completo Na cidade E para quem não acredita Que o caos O caos ocorra Quando o governo Desgoverno ele não dá conta Ele não dá conta Ou ele abandona completamente A sua cidade Suas cidades Seus estados A gente vê o que está acontecendo No norte do Brasil Nesse início de novembro Enfim O desgoverno É a peça padrão Do nosso governo atual Mas enfim É basicamente isso que ocorre Mas nesse caso Esses blackouts Esse caos total Ele tem a ver Ele tem a ver Com a saga Do ano dos vilões Tem a ver com O Lex Luthor Esse aqui A gente vai ver Na verdade Um É quase que O respingo Do que estava acontecendo Na Liga da Justiça Principalmente Mas enfim A história é essa É uma história bem legal A última O último arco Na verdade A última edição Que ela é bastante Apressada Na verdade Podia se desenvolver mais Que é justamente A retomada da memória Do Dick Grayson Ele recupera A memória De quando ele era De quando ele foi Robin Foi treinado pelo Batman Mas essa Esse passado Que a gente sabe Que é o passado real Ele está em conflito Com o passado Que a Corte das Corujas Enfiou na cabeça dele Então esses dois passados Para ele São reais Ao mesmo tempo Ele tem uma vida Os Dez anos Que ele tinha perdido Dez, vinte anos Que ele tinha perdido Na memória Agora viraram Quarenta E eles se intercalam A última edição É justamente Lindo atrás Da doutora Mais uma vez Para ver Para ele resolver O que é Qual que é a memória certa Qual que é a memória A memória que vale A memória que não vale E fazer esse confronto final Puta, eu gostei Bastante Isso aqui ainda vai Dar Vai dar continuidade O Dan Jorgens Ele continua Na frente do personagem Mas o próximo arco Ele vai estar ligado A um tipo de Um tipo de minissérie Um tipo de saga Restrita ao universo Do morcego Que é a guerra Do Coringa Então O próximo perigo É o Coringa E eu não sei O que ele vai fazer Com os O Zaza Noturnas Coitado Do Zaza Noturnas Por mais que eles Tenham tratamento policial Eles não estão Preparados Para enfrentar Esses mega vilões Enfim Muito legal Estou gostando Estou me divertindo Detective Comics Também tem uma pegada Bastante interessante Mas De uma forma Bem diferente Aqui o Soteiro São do Peter Tomasi Tem vários Vários autores E são três arcos Principais Que estão Que são apresentados Nessa história Dois arcos E uma edição One shot Um com o Coringa Ele sequestra Um parque de diversões E faz Todas as pessoas Que estão lá Elas vão Basicamente Vão explodir Mas o Batman Resolve A situação Do jeito dele Divertido A história Se encerra Nisso mesmo O outro O arco final Ele tem a ver Com o pistoleiro O pistoleiro É contratado Para sequestrar Um monte de CEO São os CEOs Da Wayne Enterprise Todos eles Inclusive o Bruce Wayne Estão dentro De um mesmo avião Indo para Indo para Hong Kong Acho Esqueci para onde Que eles estavam indo Mas no meio Do sequestro Eles passam Por uma tempestade elétrica Explode um pedaço Do avião Tem um acidente Aí o avião Cai na ilha E a gente tem Uma mistura Uma mistura De Lost Alguma coisa Referente a Lost Mas não tem nada A ver com Lost O Bruce Ele acaba encontrando Dois ex-soldados Da Segunda Guerra Mundial Um norte-americano E um japonês Que vivem Os últimos 75 anos Desligados completamente Da sociedade Do mundo Eles não sabem O que aconteceu E atualmente Eles nem querem saber Eles só querem viver Seus últimos anos Ou dias de vida Em paz E as últimas As páginas Onde a gente vê O Bruce Wayne Enfrentando O pistoleiro Lembra muito O predador Como se o pistoleiro Fosse o predador Do filme Do Schwarzenegger E o Schwarzenegger Obviamente É interpretado Pelo Bruce Wayne Tem até uma Uma imagem Aqui do Bruce Todo cheio Cheio de lama É só uma referência Que os autores Devem ter Devem ter tido Um pouco de ideia Tem alguns momentos Até que A gente pode ver Um pouco trocado Essas caracterizações As sequências Mas é uma história É uma história divertida E eu pulei O primeiro arco De propósito Porque na verdade Foi o arco Que eu mais gostei Ele tem duas Em duas partes só E o personagem Principal Além do Batman É uma parceria Na verdade Do Batman Com o Espectro Tentando resgatar O Jim Corrigan Que desapareceu O Jim Corrigan E o Espectro Teoricamente São uma mesma entidade Mas eles foram Separados Por certos Cultistas da mão divina Que querem transportar O espírito da vingança Para outra Para outro hospedeiro E aí A gente tem Esse embate Que é bem interessante Tem vários Vários conflitos Entre o Batman E o Espectro O Espectro Ele mata Todo mundo E o Batman Que apesar de Usar sempre o medo Ele não mata ninguém É uma forma Bem interessante Como foi trabalhada Mas o que mais Me chamou a atenção Até foi O desenho Do Kylie Hotz Esse é um autor Que eu comentei Ele recentemente No canal Falando sobre A revista do Capuz Falando justamente Mal dos desenhos dele Puta, como os desenhos dele No Capuz Da Marvel Foi Num programa Junto com O Aranha Verso Do Miles Morales Aquele lá Tá horrível Saiu no selo Marvel Max Depois Em comentários Eu descobri Que já tinha sido publicado No Marvel Max Antes do encadernado Em capa dura Que é muito ruim Mas o mesmo autor Ele fez um trabalho Mais recente Isso aqui foi Em 2019 Em meados Ou final de 2019 Que é essa edição Foi lançada Aqui ó Agosto e setembro de 2019 E aqui ele trabalha De uma forma Bem mais interessante E se vocês verem O desenho Ele é de certa forma Meio datado Ele é noventista Ele me lembrou muito Alguns autores Tipo Norman Bray Fogel É um autor Que fazia Algumas edições especiais Trabalhava com Batman Também Mas que traz Esse Não sei Esse traço Cheio de Cheio de detalhes Ou com detalhes A mais Do que na verdade Existem E que serve Muito bem Dá uma aura De terror Muito bem feita Para a trama Eu gostei bastante A ideia do Batman Dessa Detective Comics Que é do Que o Peter Thomas Ele não está trazendo Grandes arcos Ele não quer Trabalhar com isso Aparentemente Ele faz Uma referência Muito mais Às revistas Dos anos 80 90 Que é Aquele Cavaleiro Cavaleiro de Cavaleiro de Gotham Não Batman Cavaleiro noturno Alguma coisa assim Que era uma Série de histórias Até fora da cronologia Mostrando o Batman Nas suas Diferentes Facetas Aqui quando ele está Com o Jim Corrigan Com o Espectro Tem muito da pegada Da pegada investigativa Depois ele vai ter Outras Outras facetas Outras formas De trabalhar o personagem Contra o Coringa Contra o Pistoleiro Que são bem legais Então Esse Detective Comics É uma série É uma encadernada Que vocês podem comprar Sem se preocupar Com cronologia Que tem Apresenta histórias Completas Sobre o personagem E histórias interessantes Histórias boas A única coisa Cronológica É que por estar Dentro do ano Dos vilões As edições Do Coringa A história do Coringa E a história Do Pistoleiro Ela tem um Um pós-fácil Sempre ela termina Com um pós-fácil Ligado a esse ano Dos vilões Mas falando sobre O Senhor Frio Que vai ser Inclusive ele foi capa Não sei porque foi capa De uma das edições Que não tem nada a ver Ele é completamente secundário É quase uma História A vulsa Mas que vai se desenvolver Num acordo Que o Senhor Frio Fez com o Lex Luthor Para salvar A esposa dele É sempre a mesma coisa Num arco Que vai ser trabalhado Na próxima No próximo volume De Detective Comics No volume 4 Que se bobear A paninha Até adianta Porque a ser vista Está meio atrasada Talvez Dezembro Até janeiro Seja publicada Essa próxima edição Mas legal Se vocês querem ler Alguma coisa sobre o Batman E não querem se prender A cronologia Detective Comics É uma série legal A história do Batman Do Tom King Ela terminou muito mal E agora não sei O que o James Tino IV Vai querer fazer Tem um arco Que é justamente Essa guerra Do Coringa Que vai envolver Outros títulos Do universo Do morcego Mas Vai com fé Detective Comics É para vocês Se divertirem Com histórias do Batman Não são Nossa Elas não são memoráveis Mas elas são Bacanas E funcionam Para você ler Uma história interessante Do personagem E depois Sem precisar Comprar um próximo volume Questão do asa noturna Ele tem cronologia Ele tem continuidade Dan Jorgens Trabalha com cronologia Mas eu estou gostando E eu vou continuar acompanhando E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Preço Gaud Compartilhe o vídeo Para ajudar A bombar Mais o vídeo O canal Chegar em outras pessoas Comentem Vocês estão lendo Detective Estão lendo Asa Noturna A gente Converte os comentários Tem o link da Amazon Essas revistas Elas estavam Pelo menos Durante a pré-venda Na Amazon Não sei se elas continuam Mas tudo que vocês Compraram pela Amazon Ajuda bastante O chapéu do Presto E é isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui